Mais de mil estudantes de áreas rurais do estado receberam melhorias em escolas. A iniciativa faz parte de uma parceria entre o projeto Escola, Transforma e as Secretarias de Educação. Vem cá para você ver. A Escadinha do Futuro é uma escola municipal rural da Prefeitura de Rio Verde. Ela fica a cerca de 90 quilômetros da cidade e atualmente nela estudam 250 alunos, espalhados em turmas desde o ensino infantil até o ensino médio. A escola acaba de passar por uma reforma. Melhorias foram implantadas através do projeto Escola, Transforma, do Instituto Rede Cuidare. A ideia do projeto é promover melhorias de infraestrutura para impactar a experiência dos alunos dentro da instituição. A gente cria um relacionamento com a Secretaria de Educação local para mapear as escolas que serão beneficiadas pelo projeto. Desde 2021 a gente tem feito esse trabalho. Então são ao todo em Rio Verde três escolas e durante esse ano mais de mil alunos beneficiados no estado de Goiás. Dois novos ambientes para os alunos dentro da instituição foram criados. A sala da leitura neste espaço que antes era usado como um depósito e agora os estudantes desfrutam de jogos e vários livros. A gente tem o cantinho da leitura em cada sala, só que se tinha poucos livros e não tinha brinquedos. Sem ser das outras salas dos pequenos. Por aqui é a horta pedagógica, que os alunos aprendem tudo sobre o plantio, os cuidados necessários e a colheita de hortaliças que são usadas nas refeições. O objetivo dela é colocar os alunos para interagir com a produção de alimentos de forma saudável. Tanto é que nós estamos trabalhando com a horta orgânica, sem utilização de químicos que vão agredir o meio ambiente. A gente rega, três dias na semana, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Aí nós estamos melhorando as coisas e nós estamos tirando os matinhos para melhorar a horta e dar mais alimentos para a gente melhorar. A cantina da escola também foi contemplada pelo projeto. O espaço já existia, mas não tinham nem essas mesas nem os talheres, que agora os estudantes utilizam. Antes, os nossos alunos pegavam o lanche na cantina e retornavam para a sala de aula. Agora eles têm a oportunidade de sentar nas mesas, lancharem, né? Nesse momento também acontecem interações entre as turmas. Então, virou um espaço de convivência muito bom. Só de olhar dá para perceber que os alunos estão bem empolgados com as novidades da escola. A comunidade em geral também aprovou a reforma. Tanto que muitos moradores da região também fizeram questão de ajudar nas melhorias. Eles vieram e reformaram esse espaço. Abriram porta, rebocaram, né? Para que o espaço estivesse pronto para receber os equipamentos, os mobiliários, os livros do Instituto Rede Cuidário. O projeto Escola Transforma foi criado há três anos. A expectativa inicial era de contemplar 50 escolas em quatro anos. Mas a iniciativa foi tão bem aceita pela comunidade e empresas parceiras que já foram reformadas mais de 90 escolas de 83 cidades de 12 estados brasileiros. Mais de 22 mil estudantes foram beneficiados. Os mais recentes são todos daqui, do estado de Goiás. O projeto não tem só uma vertente. Nós atendemos aí também a parte estrutural, não só voltado ali para a educação, mas também para a segurança alimentar. Então, todas as nossas entregas, desde o parquinho, a sala de leitura, a horta pedagógica, são pensadas também no bem-estar dos alunos e da comunidade beneficiada. Então, todas as nossas entregas, as nossas entregas, são pensadas também no bem-estar.